da grande área, vem pro Marcelo, fala do corpo, tira do primeiro, tira do segundo, tira do terceiro, chuta, aguardou! Flubbe venceu! Laço do nosso trigolor Marcelo, uma obra-prima, conclusão vacina, um giro, um corte, um rodopio, um balaço e um golaço. Marcelo, o craque, galera, o craque, Marcelo, camisa, número 12. Mídia Gols. Perde o lance, Flamina, se então conecta, parada pela porta, apanhota, vem agora o comando, pintou a bugança, o cano, a ponta, atira, aguardou! Flubbe venceu! Gol! Cano pra bola, apontou, atirou, defendeu, o goleiro voltou pro cano, e meia, aguardou! Gol! O cano, rolou, entrada da área, Caminho Fluminense, arrumou, vem a bola, bateu, o goleiro agarrou, largou, voltou, Fluzão, vai, bola, aguardou! Gol! Do nosso tricolor, a mão tá na taça, Alex Sander, 4 a 0, e arrebenta, Fluzão, arrebenta, Fluzão! É bom narrar essa paixão que vem de dentro, um sentimento verde, branco e grenar, eu tenho amor ao tricolor! Fluminense!